Saudações, alunos e alunas da Fonoaudiologia e eventualmente algum espectador de outra matéria. Eu sou Carlos Eduardo Baraldi e essa aula faz parte do curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia e dos demais institutos envolvidos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Instituto de Patologias do Sistema Estomato-Gnático. Eu quero, ao saudá-los, agradecer o convite da professora Isadora para ministrar essa aula conversando sobre desordens temporomandibulares e me colocar à disposição de vocês pelos meus contatos, pelo meu e-mail e pelo meu canal do direct do Instagram. Podem mandar dúvidas, perguntas, sugestões, enfim, aquilo que vocês gostarem, aquilo que vocês quiserem saber mais, se eu puder ajudar, é uma alegria. Muito bem, antes de entrar no ponto da desordem, é preciso lembrar um pouco, e aí eu convido a você que está conhecendo esse trabalho por agora, a visitar os vídeos da disciplina de Fundamentos do Sistema Estomato-Gnático, no meu canal, e nos canais dos demais professores, o professor Elissandra Gomes, a professora Mayra Uchick, o professor Eduardo Ferreira, em que nós abordamos temas sobre anatomia e fisiologia do sistema investigatório para o curso de fonoaudiologia. Os alunos que estão aqui me assistindo hoje, que já tiveram essa cadeira, eventualmente se tiverem alguma dúvida, quiserem relembrar, podem se reportar àquelas aulas anteriores, ou mandar as dúvidas para a gente. O sistema investigatório normal possui algumas funções. A principal função do sistema investigatório é a função mastigatória. A mastigação é essencial para a sobrevivência, ela é essencial para a nossa espécie, e o nosso sistema investigatório é bastante diferenciado entre as demais espécies. Nós somos uma espécie onívora e, com isso, capaz de encontrar alimento em diferentes situações e diferentes grupos de alimentos. Essencial para a sobrevivência é essa diferenciação do nosso sistema investigatório. E, é claro, vivendo em uma sociedade contemporânea como a nossa, às vezes a gente não se dá conta disso. Um outro aspecto essencial para a... Uma outra função essencial do sistema estomontognático é a fonoarticulação, que eu estou procurando melhorar aqui e nessas aulas que eu tenho praticado aqui à distância nesse nosso ensino remoto emergencial da URCS. Então, é sempre uma aprendizagem fazer fonoarticulação, né? Falar para a câmera e depois editar os vídeos, escutando e tentando, posteriormente, melhorar a nossa dicção. Fonoarticulação é uma das funções do sistema estomontognático, é essencial. Movimentação da musculatura, a orofacial, a boa qualidade das mucosas, a presença e o posicionamento adequado dos dentes e dar na mais adequada relação possível entre o arco superior, o arco inferior e também a continuidade dos arcos com a presença de todos os dentes. Um indivíduo que experimentou extensas perdas dentárias ou é usuário, por exemplo, de extensas próteses dentárias, experimenta muita dificuldade de articular fonemas e de se comunicar adequadamente quando não está usando, quando está vestindo as suas próteses ou quando elas estão em alguma situação inadequada. A deglutição é também um papel importante do sistema estomontognático. Durante a deglutição, nós ativamos músculos e a estrutura da articulação temporomandibular, a estrutura dos músculos da região posterior da orofaringe e também destaca essa presença importante de ter um contato estável entre os dentes, uma função da língua para a deglutição. Um paciente que tem dificuldades mastigatórias eventualmente pode enfrentar dificuldades também para a deglutição. De forma acessória, o sistema estomontognático participa do sistema respiratório. A DAL é superior, ela é composta pela boca e pelo nariz e o paciente que tem boa anatomia e boa função do sistema estomontognático normalmente apresenta uma capacidade de respirar pelo nariz melhor, com maior conforto, sem estertores ou sem outras queixas. Essas atividades todas estão sujeitas a um controle neurológico bastante complexo, bastante complexo, eu diria para vocês, e muito sujeito aos nossos centros superiores e às nossas emoções. Então é muito comum um paciente ou um indivíduo em estado de ansiedade ou aquele indivíduo que se prepara para a luta, para o ataque, para a defesa, para uma atividade esportiva intensa, para uma disputa, seja intelectual ou física, é muito comum ele ativar o sistema respiratório, colocar seus dentes em contato ou ativar de alguma forma as suas estruturas orofaciais, que são componentes do sistema estomontognático. Então, esse controle neurológico complexo, ele também tem muita ligação com os centros superiores e, por conta disso, há um papel importante aqui do estado emocional do indivíduo, seja ele dentro de alterações do padrão fisiológico do dia a dia ou das atividades que esse indivíduo está submetido ou, eventualmente, seja ele patológico por algum transtorno de saúde emocional. Na nossa interação com a natureza, estamos sujeitos a intempéries físicas, intempéries emocionais, alterações das mais diversas naturezas e que podem nos causar o traumatismo físico. Somos sujeitos também, nas estruturas dos ossos da face e dos dentes, a ter problemas inflamatórios e, a partir desses problemas inflamatórios, por exemplo, cárie dental, doenças do periápice dental, outras doenças da face, da boca, do periodonto, que vocês, nossos alunos, estão vendo, foram vendo ao longo do semestre, desde uma introdução à patologia celular, passando pelas principais doenças da boca. Essas doenças podem ser causa de dor profunda e, ao causar dor profunda, eu vou explicar isso mais detalhadamente ao longo dessa nossa aula, ao serem causas de dor profunda, elas podem ativar reflexos com componentes sensoriais de aferência ao sistema nervoso central e eferências para a musculatura mastigatória, aumentando tônus ou causando movimentos irrelevantes. E isso, em alguns indivíduos, pode explicar alguns tipos de patologias, alguns tipos de desordens temporomandibulares, a gente vai ver um pouco mais adiante. Da mesma forma, um indivíduo submetido ao estresse emocional severo, ele tende a ter uma ativação das suas estruturas do sistema límbico, lá no cérebro, e, com isso, ter maior referência de atividade, a partir do sistema nervoso central, uma maior referência, resultando em maior atividade muscular. No sistema mastigatório, isso está presente, está presente em outros sistemas também. Mas, no sistema mastigatório, que é a minha área, eu posso dizer para vocês que as intempéries emocionais, muitas vezes, causam um grande desafio a essas estruturas para tolerar a carga, vamos chamar de funcional, por um lado, mas irrelevante, por outro lado, porque, muitas vezes, o estresse emocional, ele nos prepara para um ataque, para uma defesa, ou para uma situação uma situação difícil no nosso dia a dia, que, muitas vezes, somos nós mesmos quem criamos, ela não existe de verdade, então, o sistema emocional, ele é causa, sim, é um fator etiológico a ser contemplado dentro das desordens temporomandibulares. Principalmente as desordens, a gente vai ver um pouco mais para frente, as desordens de caráter muscular. para funções, existem, no sistema masticatório, apertamento dos dentes é uma muito comum, se estivéssemos aqui em aula presencial, eu ia fazer uma enquete com vocês agora, para ver quem já se pegou aí, apertando os dentes, e não entendeu muito bem por que aquilo estava acontecendo, algumas dessas pessoas podem experimentar durante o apertamento alguma dor, algum desconforto, algum cansaço. Também há pacientes que rangem os dentes ou são sempre com os dentes em contato, seja um movimento do maxilar inferior ou não, aquilo que a gente chama de bruxismo, ele pode se dar em atividade em vigília, quando o indivíduo está acordado, e é muito comum durante o sono, tanto de forma isolada, na maior parte dos indivíduos, se espera que tenha algum, experimente algum, ou que apresente, uma vez que experimentar, a pessoa precisa estar consciente, mas que apresente algum episódio de bruxismo noturno, mas é fato que em alguns pacientes essa parafunção é muito mais recorrente, não se sabe exatamente o porquê, não dá para dizer que isso por si só é patológico, isso é um pouco fora aqui do tema da aula, mas eu quero ir vacinando vocês, para a função de ser um mastigatório não necessariamente deve ser classificada como doença, ela pode ser causa de alguns, pode ser causa de doença em alguns indivíduos, mas de forma isolada absolutamente, eu não devo chamar bruxismo de doença, e também se sabe que os distúrbios do sono, o indivíduo que dormiu mal, o indivíduo que dorme mal de forma recorrente, ele também apresenta hiperatividade muscular e também apresenta alterações do estresse emocional que retroalimentam essas hiperatividades funcionais, musculares, quando a gente tem músculo envolvido, normalmente a gente tem alguma articulação conectada a esses músculos, então a gente vai dizer que isso é de ordem musculoesquelética, em pacientes que recorrem nesses transtornos de sono, se espera que haja muito mais alterações, uma frequência maior de queixas em relação a transtornos funcionais musculosquelétricos, as desordens temporomandibulares estão dentro desse grupo de patologias. Além disso, eu devo lembrar que a anatomia do sistema mastigatório, e aqui eu estou falando não só dos dentes, eu estou pensando que dois terços da face inferior, o terço médio e o terço inferior da face, são compostos por dentes, esses dentes se alinham nos nossos maxilares, e que normalmente alterações mais relevantes, mais abruptas, ou do alinhamento dos dentes no seu arco respectivo, seja o arco superior ou arco inferior, ou relações muito distantes da relação ideal de classe 1. Classe 1, quando eu tenho uma relação entre os caninos e os molares superiores e inferiores, uma relação adequada, que é uma mordida próxima desses grupos dentários. Quando eu tenho grandes anomalias de forma, quer seja da forma de um arco ou de ambos, quer seja da relação entre eles, ou quer seja do posicionamento espacial desses dois arcos, eu posso ter grandes variações, como aqui os senhores estão vendo, são todas fotografias de diferentes indivíduos com diferentes tipos de oclusões dentárias, e em algumas delas nós vamos ter um pouco mais de disfunção dificuldade mastigatória, dificuldade respiratória, e em alguns pacientes, principalmente aqueles que têm menor projeção aqui da sua mandíbula, ou eventualmente que apresentam uma mandíbula projetada no sentido inferior e não no sentido anterior, como gostaríamos tanto por uma melhor função mastigatória, respiratória, e também uma morfologia facial mais agradável, alguns pacientes não possuem essas características de forma completa, e com isso eventualmente estão um pouco mais sujeitos a disfunções temporomandibulares, embora esse seja um tema em que a ciência muitas vezes encontra pontos de dúvida e pontos de oposição entre diferentes observações. a idade do paciente também contribui bastante para a frequência maior ou menor de queixas de desordens temporomandibulares. Eu posso encontrar desordens temporomandibulares na criança, mas isso não é comum. A criança é muito mais adaptável, o seu sistema mastigatório está em desenvolvimento constante, a capacidade de adaptação das articulações temporomandibulares é bastante intensa na criança durante o período de crescimento e dificilmente a criança vai fazer dor muscular exceto se realmente haja uma parafunção muito expressiva ou alguma outra alteração mais importante da vida, dos hábitos daquela criança, daquele indivíduo. Se esperem adultos jovens e ao longo de toda a vida adulta são muito frequentes os episódios de transtornos temporomandibulares. Faça uma enquete entre vocês, pergunte para os amigos em casa se alguma vez alguém já sentiu ou ruídos aqui na região da articulação temporomandibular bem à frente do ouvido, para quem está assistindo o vídeo aqui e não é meu aluno ainda, não tem grande experiência. A articulação temporomandibular se apalpa aqui bem na frente do ouvido, na frente do tragos aqui, da cartilagem do ouvido. Experimentem, perguntem para seus familiares, perguntem para seus amigos se alguma vez nos últimos meses lembra de ter experimentado alguma dor, algum desconforto ou algum ruído nessa região ou dor na região lateral da face ou algum tipo de restrição da movimentação mastigatória. E vocês atestarão que muitas pessoas vão dizer ah, eu já senti isso mesmo, eu me lembro, mas passou rápido. E um percentual pequeno, menor, na verdade, dessas pessoas, vocês vão encontrar um grande número de pessoas que vão descrever isso para vocês. Mas um número pequeno vai dizer olha, eu tenho isso de forma recorrente, me lembro de acontecer às vezes mais de uma vez. E um número menor vai dizer para vocês que já experimentou ter feito pelo menos uma consulta médico-dontológica, enfim, fonoaudiológica, ou ter reportado isso para um profissional de saúde independentemente da área. A idade é um fator bastante relevante, se espera isso ao longo de uma grande faixa de tempo e eventualmente você vai ver algum transtorno no idoso também com características diferentes. Se no adulto jovem e no adulto ao longo da vida adulta a queixa maior é dor e ruído no indivíduo com mais idade normalmente a queixa não aparece só lá na frente e geralmente já experimentou queixas mais jovens ao longo da vida e com alguma frequência você vê também alterações no movimento pacientes que têm expressivas restrições da mobilidade das articulações de uma forma geral e a articulação temporomandibular que é a articulação mais presente no sistema masticatório e não vai ser diferente. Outro ponto que a gente deve ressaltar em termos de etiologia é que a resposta entre os diferentes indivíduos ela é bastante variável e a gente encontra aí fatores que são biológicos podem explicar diferentes tipos de resposta alguns fatores psicológicos muitos pacientes não se preocupam tanto com queixas frente ao sistema mastigatório porque lidam com situações de muito maior risco de muito maior impacto na sua vida então existe um componente aí sócio-psicológico bastante significativo e que determina escala de prioridades em relação a que o indivíduo realiza em termos de ações frente à sua saúde vejam então que existem uma série de variáveis colocadas e que também isso é muito importante o fonodiólogo o fonodiólogo trabalha muito ao longo das suas intervenções terapêuticas com capacidades adaptativas diferentes do indivíduo talvez um pouco diferente de mim eu sou cirurgião aqui dando aula para vocês então muitas vezes eu vou querer ajudar o indivíduo a adaptar por meio de uma correção de forma que é a cirurgia às vezes a visão da adaptação pode ser um pouco diferente enviesada pelo olhar de cada especialista da sua da sua vocação maior da sua prática maior mas a verdade é que o potencial adaptativo de cada indivíduo é muito muito variável assim como é variável a sua forma assim como são variáveis os seus hábitos por conta disso muitas situações de diagnóstico de tratamento são individualizados para cada pessoa até a própria busca por cuidado é individualizada não é igual entre os diferentes indivíduos eu gosto muito desse desse esquema aqui aliás eu gosto muito desse livro vendo se eu não me engano a oitava edição dele já é em inglês eu acho que a sétima já está traduzida em português as edições anteriores são muito boas também eu já usei ele com vocês em outras disciplinas é o livro do professor Jaffray Oxon e partindo de um indivíduo normal onde se espera um sistema astratório funcional mesmo que morfologicamente ele não tem as condições muitas vezes ideais um indivíduo assintomático eu posso ter a presença ao longo da vida de forma mais ou menos intensa da presença de diferentes fatores etiológicos alguns aspectos como os aspectos oclusais muitas vezes atuam durante muitos anos outros como o traumatismo agudo podem surgir em episódios mais isolados eu tenho microtrauma que é associado para a função do bruxismo em alguns pacientes eu poderia colocar como um traumatismo atuando de forma mais recorrente não gosto de usar muito a palavra crônica eu tenho estresse emocional atuando e também o estresse emocional vocês mesmos devem acordar comigo que ele é diferente entre as pessoas e é diferente ao longo da vida para a mesma pessoa algo que por exemplo poderia desviar meu foco ou minha atenção ou me deixar irritado numa situação antes da pandemia talvez com a pandemia agora tenha modificado não sei ou eventualmente para um indivíduo que tenha tido experiências graves com a sua saúde ou ter passado superado situações de vida difíceis muitas vezes as condições emocionais para que esse indivíduo volte a experimentar dificuldades ou alterações emocionais aumenta bastante em termos de aumenta bastante sua capacidade de sua resiliência sua capacidade de adaptação do ponto de vista emocional e isso é muito variável conforme vocês forem evoluindo nesses conhecimentos e trabalhando com pacientes com transtornos dessa natureza vocês vão experimentar vão experimentar a possibilidade de individualizar suas abordagens tentando adaptar realmente as situações diferentes que vocês têm aos diferentes indivíduos as dores profundas causas de dor profunda presença de cais doenças periodontais ulcerações mordistamentos de bochecha transtornos articulares que depois a gente vai ver aqui que é uma das desordens temporomandigulares que retroalimenta o sistema causando outras queixas patológicas no mesmo sistema causas de dor profunda também vão impor desafios de adaptação ao indivíduo assim como as parafunções o bruxismo o afetamento aqui eu incluir os distúrbios do sono e vão gerar diferentes desafios para aquele indivíduo tanto no campo biológico como no campo psicológico e esses desafios serão superados de acordo com as diferentes capacidades do indivíduo desde seus fatores genéticos biológicos hormonais mas também outros fatores muitos deles comportamentais uma vez que as questões emocionais aqui ligadas ao estresse muitas delas o indivíduo trabalha de forma cognitivo comportamental mudando suas atitudes ou se adaptando a situações diferentes ao longo de sua vida quer seja o conselho profissional farmacológico ou outras tantas formas que a existência humana nos traz há tantos séculos o processo de adaptação do indivíduo que se apresenta desordens temporomandibulares além das variações anatômicas e além das variações intrínsecas a todos esses fatores aqui acaba gerando situações bastante individualizadas e que vai explicar porque os indivíduos muitas vezes identificam problemas nem sempre indo buscar de imediato auxílio profissional ou muitas vezes respondem de forma diferenciada aos tipos diferentes de terapia principalmente em alguns tipos de dor de origem mais recorrente a gente vai ver mais adiante com os transtornos musculares e o grupo de desordens temporomandibulares ele acaba sendo bastante extenso também tenta-se classificar esse extenso grupo de patologias aqui poderia ser uma possível definição de desordens temporomandibulares esse conceito é um guarda-chuva amplo que vai abraçar diferentes tipos de patologia que vão ocorrer por alterações morfológicas de forma então ou alterações funcionais das articulações temporomandibulares dos músculos mastigatórios e em muitas situações a gente vai ver nós veremos essas alterações presentes repercutindo na forma e na função de outras estruturas dentifaciais então o conjunto de desordem temporomandibular abraça um guarda-chuva bastante extenso e que a gente pode tentar devagarinho identificar alguns fatores que são mais frequentes ou que são mais comuns na população que seriam dor dor referida na região temporomandibular ou na articulação ou na porção mais lateral da face ruído então aquele indivíduo que experimenta desde um ruído pequeno parece que tem uma areinha dentro da minha articulação quando eu abro e fecho a boca ou aquele indivíduo que apresenta um estalo alto audível a gente às vezes chega a ver vibrando aqui os tecidos logo quando o paciente movimenta sua mandíbula abrindo fechando a boca ou movimentando lateralmente então diferentes tipos de ruídos articulares desde o ruído pequeno até os estralos limitação funcional mastigatória essa limitação funcional pode estar derivada originada por dor e desconforto durante a masticação pode estar originada por cansaço muscular por fadiga dos músculos mastigatórios e incapacidade então de se alimentar adequadamente com conforto sem pensar naquela o indivíduo deveria dar atenção para a comida e ele acaba dando atenção para as suas estruturas de sistema mastigatória que estão incomodando uma limitação funcional mastigatória eventualmente paciente que não tem uma boa abertura bucal ou não consegue mastigar de um dos lados esses três sinais aqui são bastante significativos bastante comuns bastante frequentes é comum que o indivíduo esqueixe de algum deles o que o indivíduo mais refere na consulta é dor consulta é a principal causa de dor para todas as áreas vocês mesmos podem fazer um exercício e lembrar quando eu fui para a minha última consulta que eu tinha uma queixa eu não estava com dor em algum lugar então a dor é uma causa comum que leva o indivíduo a consulta médica ou odontológica ou com profissionais de saúde mas alguns pacientes também experimentam sintomas otológicos reforço isso tanto para os meus alunos da odontologia mas também quando a gente faz conferências com médicos principalmente da área da autorremolaringologia porque o sintoma otológico dor de ouvido plenitude auricular que é a sensação do ouvido obstruído ou eventualmente esse é o trato como eventualmente também há quem quem acha que ele é mais frequente do que eu particularmente entendo sintomas relacionados ao zumbido de ouvido ou alguma deficiência auditiva podem estar presentes em pacientes que apresentam desordens temporomodibulares principalmente eu diria para vocês a dor de ouvido muito frequente aquela dor de ouvido que o indivíduo ou ele não tem uma perda auditiva associada não sente o ouvido entupido vai ao médico autorremolaringologista faz uma otoscopia e o médico diz olha as mucosas estão normais o tímpano está normal que boa notícia sua dor não é do ouvido então é algo bastante frequente em pacientes que experimentam desordens temporomodibulares principalmente as desordens articulares a articulação temporomodibular gente ela é muito próxima do ouvido são milímetros de distância que separam essas estruturas claro é uma separação bastante intensa porque eu tenho a base do crânio ali formando a base do ântero inferior do conduto auditivo então é bem separado mas a distância entre as estruturas é pequena e o nervo que dá sensibilidade à mucosa do ouvido e a articulação temporomodibular é um ramo do nervo trigêmeo ramo do quinto par é o nervo aurículo temporal então é a mesma inovação sensitiva muitos pacientes também recorrem em cefaleias dores de cabeça recorrem em cefaleias dores de cabeça relacionadas as alterações as desordens que podem estar acometendo os músculos mastigatórios ou as articulações temporomodibulares isso é bastante comum as desordens temporomodibulares são um dos tipos de cefaleia sei lá tem mais de 15 tipos classificados lá pela academia americana de cefaleia não são cefaleias primárias as cefaleias decorrentes das desordens temporomodibulares são de cefaleias secundárias é também bastante descrito e você encontra com alguma frequência pacientes que tem por exemplo cefaleias primárias ou enxaqueca ou outras formas de cefaleia de origem neurológica ou neurovascular muitos desses pacientes experimentam durante e após as crises uma intensa atividade dos seus músculos mastigatórios quer isso seja relacionado a dor ou algum outro tipo de reflexo neurológico muscular e muitos desses pacientes desenvolvem desordens temporomodibulares de forma secundária e essas desordens temporomodibulares de forma secundária algumas vezes retroalimentam para que o paciente faça novos episódios de cefaleia primária então vejam é uma relação complexa por quê? porque são estruturas são a região do crânio da face são estruturas que são muito interligadas do ponto de vista anatômico do ponto de vista fisiológico são muito próximas anatomicamente e por conta disso as patologias de uma área eventualmente vão causar transtornos na área na área próxima na área que circunvizinha e é preciso ter muito cuidado com isso porque a nossa tendência às vezes é olhar só para a nossa área e às vezes o especialista da outra área neurocirurgião neurologista enfim motorrino ele também vai ter o olhar mais focado para a sua área de especialidade em alguns momentos dentro da formação da atuação profissional a gente tem que estar um passinho para trás tentar ser um pouco mais generalista eu coloquei e adicionei aqui vocês não vão encontrar tanto lá no livro do Oxon nessa parte aqui que eu estou trabalhando aqui com vocês na aula de hoje a questão das deformidades mas algumas alterações temporomandibulares principalmente quando elas envolvem a estrutura da cabeça da mandíbula do côndio mandibular são causadoras de deformidades quer seja e a mais frequente talvez pelos distúrbios que levam a reabsorção a perda de volume da cabeça da mandíbula a perda de volume da cabeça da mandíbula normalmente gera uma repercussão um posicionamento mais inferior da mandíbula e eventualmente esse movimento ele não é um movimento em que eu vou ver uma uma retrusão né uma um deslocamento posterior da mandíbula em relação ao plano horizontal normalmente eu vou ver um giro da mandíbula um giro no sentido do relógio a gente chama de giro horário da mandíbula o giro horário da mandíbula faz com que no aspecto facial eu tenha um aumento da convexidade uma perda de projeção aqui na região do mento que em algumas vezes é uma das queixas do paciente que tem alterações na articulação temporomandibular alterações de ordem reabsortiva ou em algumas vezes é uma observação que é contemplada no tratamento porque muitos esses pacientes apresentam além das suas queixas de dor e dificuldade funcional quando há deformidade nao natural você tem um componente estético envolvido e que muitas vezes deve ser contemplado outras situações situações por exemplo como uma dessa jovem paciente que experimentou um crescimento excessivo da cabeça da mandíbula direita fez com que a sua mandíbula crescesse mas principalmente crescesse desviando-se para o lado oposto então eu tenho uma alteração na mandíbula direita que vai me empurrar toda a estrutura dentro facial provocando inclusive a simetria de pele de outros componentes de tecido mole músculos levando essa mandíbula para o lado oposto levando no caso dela para o lado esquerdo essas situações o mais frequente é vê-las de forma unilateral a gente chama de lateral mas eu também posso ter assimetrias no sentido frontal o paciente ele cresce mais de um lado mas ele cresce com um componente seguindo o plano vertical verdadeiro então com isso o paciente parece que é um avião que está desnivelado a sua face a sua mordida é uma simetria que muitas vezes o leigo identifica mas ele não entende muito bem o porquê que está acontecendo essa aqui é um pouco mais fácil de enxergar a pessoa diz ah o queixo dessa moça está torto e conforme eu conversei conforme eu citei desculpe anteriormente gravando a aula conversando comigo mesmo se eu for buscar uma classificação para as desordens temporomandibulares eu vou enxergar vários vários tipos de doenças todas elas com um componente em comum de alguma alteração da forma ou da função das estruturas musculares ou articulares do sistema estomatognático algumas delas vão ter um componente sistêmico por exemplo as artrites outras delas nem tanto vão ser doenças de ordem local mesmo outra que tem componente sistêmico aqui são as as mialgias de ação central as dores miofaciais tem um componente neuromuscular regional eu tenho alguns tipos de distúrbio de crescimento também então vejam um extenso grupo de patologias eu estou longe de querer ensinar todas elas que eu não conheço conheço um pedacinho de algumas delas mas eu convido vocês a que se interessarem pelo assunto a seguir buscando informações a respeito eu vou trabalhar com vocês nessa nessa nossa nessa nossa aula aqui na patologia do sistema estomatognático eu vou trabalhar um pouquinho desordens musculares um pouquinho porque eu sei que eu tenho outros professores que trabalham isso de forma mais profunda mas aqui vale vale relacionar porque elas muitas vezes estão presentes de forma concomitante com os desarranjos de disco com os desordens com os transtornos de interferência de disco articular são as alterações intrínsecas aqui da articulação temporomandibular eu vou mostrar um pouquinho para vocês algumas situações de hipomobilidade porque eu acho que é interessante conhecer principalmente a anquilose tanto a anquilose verdadeira como a pseudoanquilose são desordens que causam hipomobilidade de forma crônica nos pacientes e vou trazer para vocês alguns distúrbios de desenvolvimento principalmente laterognatismo que eu já comentei ali com os senhores e alguns tipos de síndrome que são de interesse do fonoaudiólogo principalmente de Goldenheart porque além da alteração da estrutura facial muitos desses pacientes experimentam surdez total ou parcial deficiência nesse sentido e por conta disso são pacientes intensos da área da fonoaudiologia então uma classificação bastante aceita eu posso dividir esses transtornos em transtornos musculares em transtornos articulares lembrando que ambos aqui podem se retroalimentar podem coexistir eu tenho transtornos de hipomobilidade e tenho transtornos de crescimento em transtornos em transtornos